O Luiz, sobre o Cuiabano, ele está na transição, saiu do departamento médico e está na preparação física para ficar disponível para o Arthur Jorge. Romero, voltando com o carrilho. Estreia o Corinthians, Mateuzinho, carrilho, muito elogiado pelo Ramon. Se complicou o Danilo. Cinco vitórias em 25 rodadas. O atacante desgastado, o Romero e vai para o jogo aéreo. Vai para o jogo aéreo, vai para o meio campo, reforçar o sistema de marcação. Vamos ver como fica. Mateuzinho, carrilho, cruzamento. O Corinthians precisa pontuar. Está na zona de abaixamento, cruzamento. O João sai do... Ramalho. Carilho. Alex. Carilho. Tentando a... Está demorando. Mateuzinho. Carilho. Garro pediu no meio. Na sobra. Carilho. Mateuzinho. Carilho. Chamando o Garro. De novo o Carilho. Peruano procura alguém. Carilho. Carilho. Carpaz mushrooms. Carilho. 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 Obrigado.